Aham! Acharam que eu não ia mais fazer vídeo sobre KOF XV? Aham! Pois é, eu tô de volta aqui pra analisar os trailers que saíram recentemente E sim, eu já vou analisar aí os três de uma vez Vou fazendo um esquema diferenciado aqui as minhas análises dos trailers de KOF XV E eu vou explicar direitinho nesse vídeo Além das análises dos trailers Eu falarei aqui, vai ser em tom meio que de desabafo Sobre parte da fanbase de The King of Fighters Eu digo parte da fanbase Que olha, gente Ah, meu Deus, tá osso, viu? Tá foda, velho Solta a vinheta aí, vai! Pois bem, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A mais um vídeo sobre The King of Fighters XV E a minha análise dos trailers que saíram do time de heróis Pois é, os trailers Não é um trailer de cada time, como foi no The King of Fighters XIV Mas sim, a SNK agora tá com esse esquema aí pra KOF XV De um personagem pra cada trailer Pois é, um personagem pra cada trailer Algo assim, digamos um esquema aí Ousado da SNK e arriscado, né? Mas, vamos ver se esse esquema vai dar certo, né? A princípio A princípio, eu fiquei com o pé atrás quanto a isso Principalmente Graças ao trailer do Shunei Que eu já vou analisar aqui em primeiro Depois aí, analisar o trailer do Meiten E depois do Benny da Massa, né? O Benimaru Que saiu recente o trailer E, pois é, gente Benimaru No time de Shunei E Meiten com, olha Caralho, velho Bem que eu tava pensando aqui Que aquela roupa dele Mais oriental, né? A roupa nova aí do Benny Pro KOF XV Não era à toa, né, gente? Pois é Benimaru no time de heróis aí Basicamente no time da China De The King of Fighters XV, gente Olha Já já eu vou falar sobre isso aí Já já eu vou falar aí sobre Especulações aí Ah, e o Kyo, velho Então, meu Deus Como é que vai ser o time do Kyo Nesse KOF XV? É, gente Eu vou falar sobre isso E mais coisas aí Daqui a pouco Mas agora eu vou analisar o trailer aqui Que, meu Deus Meu Deus do céu Gente Gente É um dos piores trailers Que eu já vi Na vida Não tô de zoeira, não Um dos piores trailers Que eu já vi Nesse trailer de Shunei, cara Porra, cara O cara que fez isso aí Dentro da SNK Deveria ser demitido Sério O Oda deveria demitir O Oda Ou o Sheik Agora, né Que tem Boa parte das ações Da SNK Das ações majoritárias Da SNK Deveriam dar o pé Na bunda Nesse cara Porque, olha Gente Eu vou colocar aqui o trailer Um dos piores trailers Que eu já vi Ah, trilha aí A trilha tá massa Tá bacana O tema do jogo Mas Já começa aqui Já começa com o cenário O cenário da arena De KOF XV Que, meu Deus, cara É um dos piores cenários Que eu já vi Na história do KOF É um dos piores Cara, o cenário É genérico É sem graça E ainda essas animações De fundo Aí a plateia Parece que foi feito No GIF Isso aí Foi feito em formato GIF E tá caro Ali no cenário, velho Tá horrível Até no trailer do Benny Aparece esse cenário Tosco aí E essa plateia Ridícula aí Que parece GIF Parece um amontoado De GIF Meu Deus do céu, cara Pô Olha a SNK Vamos consertar isso aí, velho Eu sei que o jogo Ainda tá em desenvolvimento Ainda tá em andamento Aí Dá pra arrumar isso aí, velho O cara O cara tá feio É um dos piores cenários Que eu já vi Na moral, cara Sem graça demais E feio Feio Graficamente Feio Até o cenário Da arena Do KOF 14 É mais bonito Que isso aí O cenário Da arena Do KOF 96 Do KOF 97 É o cenário Do estágio lá Do cenário Do Tuntz Tuntz, né Pô Aquilo Aquilo lá É bem mais bonito Que essa Desgraça aí Meu Deus do céu Já começa aí A coisa ficar feia, cara Já começa aí Você botar aí O Shuney O Shuney Meu Deus, cara Que personagem Tosco Sinceramente Sinceramente Já desde o KOF 14 Eu não fui com a cara Desse personagem Tomara que aprofunda E melhor A lore dele No KOF 15 Tomara que Que ele seja Mais aprofundado Mas Esse design aí Esse design Ridículo Os golpes Dele A movie list Dele Que até Tem coisas aí Que mudaram Deu pra ver Apesar do Do trailer Feito A la A la Tramontina A la Corte rápido Como disse bem O John Sattel Porra Bicho Apesar disso Das mudanças Em relação As skills Que deu pra ver Ainda Não tá Eu não Tanco esse Shuney Eu não Tanco Eu não Tanco Sinceramente Gente Tá aí Corte rápido Corte rápido Corte rápido Ó Ó Ó Ó Ó Deixa eu voltar Deixa eu voltar Ó Já até voltou Cara 40 fucking Segundo Só de trailer Ó Corte rápido Corte rápido Corte rápido Corte rápido Corte rápido Corte rápido Olha Olha Dá até pra notar Que alguma coisa ali Tem de novo No Shuney Tem realmente Skills novas Como bem O próprio Ogura Falou O próprio Ogura Falou Que tem Coisas novas No Shuney Inclusive Até no Neomax Neomax Que de novo Não deu pra ver Praticamente Nada Mas pelo início Já dá pra ver Que é novo Que é coisa nova Aí Isso aí Já é um ponto Positivo Que mudaram O Neomax Do Shuney Aquele Neomax Lá Meio Sem sal Dele No Kalf 14 É Não dá Mas não Mostraram De novo Já vou Colocar aqui Cadê um seco Que personagem Ridículo Ó Já mudou Aí Já teve uma certa Mudança Mas mostraram A mesma merda Do trailer Oficial Ou seja Nada Nada E esse trailer A lá Corte rápido Olha Olha isso Porra SNK Sinceramente Velho Sinceramente Que trailer Ridículo Ridículo Foi aí Que eu fiquei Com o pé Atrás Não apenas Eu Boa parte Da galera Nos comentários Do vídeo Tá Eu nem vou Falar de números Aqui Do deslates Que foi uma Boa quantidade De deslates Por sinal Esse trailer Aí Tá E com toda Razão Que o trailer Ridículo Cara Que trailer Horrível Mal editado Porcamente Editado O cara Que fez isso Dentro Da SNK Tinha que levar Um pé Na bunda Mais uma Bola Fora Do marketing Da SNK Mais uma Bola Fora E eu Falei Sobre As mancadas Do marketing Da SNK Em relação Ao trailer Oficial Toda atrapalhada Que aconteceu Que eles Mesmo Vazaram Imagens Do jogo Sem querer Vazaram Coisa Do Samurai Shodan Vazaram Sem querer Aí tiveram Que liberar O trailer Antes E tinham Adiado E depois Tiveram Que liberado Eu falei Sobre isso Aí E eu Até vi Que muita Gente Boa parte Da fanbase Da SNK Da SNK Do KOF Em geral Entendeu Meu recado Boa parte Da fanbase De KOF O pessoal Entendeu Graças a Deus O pessoal Entendeu Meu ponto Só que Meu Deus Aí teve Teve Outros Aí Teve Essa Outra Parte Aí Que são Poucos Graças a Deus São poucos Graças a Deus São poucos Dentro da fanbase Que daí Já vieram Falar um monte De merda Eu vou falar Sobre isso Aí Ao longo Desse Vídeo Tá Porra Cara Pois Dizem Mais uma Mancada Em relação A esse Trailer Ridículo Pessoal Descendo A lenha Nesse Trailer Com toda Razão Cara Dizendo Como eu Aqui Como eu Disse Que O pior Trailer Os piores Que eu Já vi Galera Falando Que foi O pior Trailer Em relação A videogame Que já Viram Na vida De tão Ridículo De tão Bisonho Que foi Esse negócio Tão Patético Que foi Esse Trailer Foi Que eu Fiquei Com o Pé Atrás Nesse Esquema De Um Personagem Para Cada Trailer Nem No Coff 14 Foi Assim Nem Nos trailers Do Coff 14 A SNK Mostrou Já O trailer De cada Time Dos Três Membros De cada Time E até Mostraram Já Em um Certo Detalhe Até Das Skills Neomex E tudo Mais Mostraram Até De um Certo Detalhe Né Os Personagens Nos Trailers Dos Times Eu Até Preferia Que fosse Assim Eu Acho Meio Ousado Meio Arriscado Mostrar Um Personagem Para Cada Trailer E Eu Já Fiquei Com o Pé Atrás Mas Depois Pelo Menos Depois A SNK Viu Que Fez Cagada Porque Isso Eu Acho Bom Da SNK Antes Que Vem Falar Que Eu Estou De Hate De Novo Como Teve Essa Parte Chata Da Fanbase De The Game of Fighters Que São Poucos Graças A Deus Mas Que São Chatos Pra Caralho Já Dizendo Ah Tá De Hate É Viúva É Viúva De Coffee Das Antigas É Um Negócio Ridículo Isso Pelo Menos A SNK Escuta Os Fãs Isso Que É Um Ponto Muito Positivo Muito Positivo A SNK Escuta Os Fãs Escuta O feedback Da Galera Eles Dão Atenção Devida Aos Fãs Isso Eu tenho Que Bater Palmas Para SNK Isso Eu tenho Que Bater Palmas Pelo menos Eles Escutam A Gente A Fanbase Não Não Que Nem Empresas Aí No Mundo Dos Games Que Fazem Um Monto De Merda E Não Estão Nem Aí Para O Consumidor Não Estão Nem Aí Para Os Gamers É Um Negócio Olha Lamentável Isso Mas A SNK Enquanto A Isso Aí Dá Um Baita Exemplo De Escutar O Feedback Dos Fãs E Isso Se Refletiu No Trainer Do Meiteng Kung Que Eu Vou Analisar Aqui Agora Pois Bem Já Estamos Aqui Com O Trailer Do Meiteng Kung E Olha Já Deu Para Perceber Até Uma Certa Melhora Gráfica Não Apenas O Cenário Que Foi Mostrado Do Meiteng Que Até Agora É O Cenário Mais Belo Mais Bonito Que É O Cenário Da China É Nítido Que É O Cenário Da China É O Cenário Do Time Dos Heróis E Olha Deu Para Ver Bem Uma Baita Melhora Gráfica Uma Bela Melhora Olha SNK Aí Sim Aí Sim SNK Aí Sim Velho Porque Olha Dava Até Para Ver O Shunei Não Dá Não Dá Não Dá Não Dá Não Dá O Meiteng Kung É O Personagem Mais Legal Mais Bacana Do Que O Shunei É Muito Mais Legal Que Shunei Para Minha Opinião Não Sei Se Para Vocês Aí Galera Aí Do Chat Né Porque O Vídeo Vou Botar Como Vídeo Estreia Olha O Meiteng É Bem Mais Legal Cara Bem Mais Legal E Realmente Deu Para Ver Até Uma Certa Mudança Eita Dorminhou Como Sempre Meiteng Eita Prelo Deu Para Ver Já Uma Certa Mudança Também Na Move List Do Meiteng E Tem Uma Tem Uma Certa Diferença Ali Algumas Diferenças Do Coffee 14 Para Esse Coffee 15 Cara E Eu Gostei Eu Curti Demais Meiteng Eu Curti Para Caramba Meiteng Eu Curti Para Caramba O Cenário Cenário Muito Bonito Olha Olha Que Cenário Foda Velho É O Cenário Do Time Dos Heróis Olha Que Cenário Lindo Velho É Isso Que A Gente Quer Ver Cênica É Isso Que A Gente Quer Ver Agora Nesse Coffee 15 Uma Melhora Gráfica Em Relação Ao Coffee 14 Principalmente Coffee 14 Que Meu Deus Cara Deixou Muito A desejar Na parte Gráfica Muito A desejar Joguinho Feio Joguinho Feio Graficamente Apesar De Algumas Coisas Que Se Salva Alguns Cenários Que São Bem Bacanas Bem Bonitos Como O Cenário Do Time Do Art of Fighting Cenário Do Time Do Ikari Warriors Cenário Do Psycho Soldiers Até O Próprio Cenário Do Time Da China Do Time Do Shunney E Olha É Isso Que A Gente Quer Ver Uma Melhora Gráfica Uma Melhora Na Gameplay Até Eu Vou Falar Daqui A Poco Brevemente Sobre A Gameplay Que Até Foi Mostrado Um Pouco Mais De Detalhe No Trailer Do Benny Eu Vou Falar Daqui A Pouco Aqui É Isso Que A Melhora E Tá Aí Foi Mostrado Com Mais Detalhes Tá E Olha Neomax Foda Cara Neomax Muito 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 Bacana Eu gostei Gostei Demais Do Neomax Do Mentem E Mostraram Com mais Detalhes Não Foi lá Aquele corte Rápido Do Cacete Lá Igual No Trailer Do Shunney Que Foi uma Vergonha Aí Sim Aí Sim A SNK Acertou Ouviu O feedback Dos Fãs Dos Verdadeiros Fãs Tá Esses Que Realmente Se Importam Com SNK Eita Meitendo Eita Porra É o Personagem Mais Bacana Que O Shunney Cara Ele É Mais Carismático Que O Shunney Cara Muito Mais Pra Mim É Muito Mais Tá Aí SNK Vocês Estão De Parabéns Por Ouvirem Os Fãs Por Continuarem Ouvindo Os Fãs Os Verdadeiros Fãs Tá Os Verdadeiros Fãs De The King Of Fighters Aqueles Que Se Importam De Fato Com A Franquia Não Esses Aí Essa Pequena Parcela Idiota Imbecil Que Ficam De Lambição De Saco E Não Reclamam Quando É Preciso Reclamar Só Ficam Ai Que lindo Achando Que vai Ser Achando Que vai Ajudar Não Vai Ajudar Não Puxação De Saco Não Ajuda Não Ajuda Quando É Preciso Tem Que Reclamar Assim Como Foi No Trailer De Shunney Foi Uma Vergonha Como Foi Nessas Atrapalhadas Todas Aí No Trailer Oficial Que Eu Reclamei Aqui E Muitas Pessoas Entenderam As Minhas Reclamações Muitas Que Esses São As Pessoas O Pessoal Dentro Da Fanbase De The King Of Fighters Que Se Importa Realmente Com A Franquia Que Quer Ver A SNK Fazendo A Coisa Certa E Não Fazendo Lambança Pelo Menos Aí A SNK Escutando Os Fãs Os Verdadeiros Fãs E Não Essa Cambada De Puxa Saco Essa Pequena Parcela Da Fanbase Só Sabe Puxa Saco Só Sabe Puxa Saco Só Sabe Puxa Saco E Não Sabe Ter Um Senso Crítico Não Sabe Ter Um Senso Crítico Não Sabe Fazer Uma Análise Coerente Porra Bicho Aí Vem E Chamam Ah É Viúva É Viúva Não Tá De Hate Tá De Hate Igual Foi Com Migo Igual Foi Com John Sattela Igual Foi Com Eterno Ninja Igual Foi Empates Também Com O Coff Da Deprê O Coff Da Deprê Também Até O Coff Da Deprê Levantou Pontos Lá Que A CNK Precisava Melhorar No Coff 15 Esse trailer Foi Uma Vergonha É Viúva É Viúva É Viúva Dos Coff Antigos O Cacete Tá Bando De Chatos Bando De Ridículos Vocês Que Não São Fãs Merda Nenhuma Vocês Aí Pequena Parcela Da Fanbase Só Vergonha Pra Fanbase Isso Sim Só Vergonha Agora Vamos Aí Pro Trailer Do Benny Benny Da Massa E Olha Muita Coisa Interessante Nesse Trailer Do Benny E Eu Vou Deixar Aqui O Trailer Rolar Porque Olha O Trailer Bacana O Tema Eu Gostei Demais Eu Acho Até Interessante Eu Acho Até Que Vai Ter Um Tema Pra Cada Personagem Nesse Coffee 15 Eu Acho Que Vai Ser Isso Não Sei Se Estou Enganado Mas Acho Que Vai Ser Isso Tá Muito Foda O Tema Do Benny Cara Muito Ó Eita Benny da massa No estilo O Benny no estilo Rapaz E aquilo lá É a índia do Benny Mario Botando a mãozinha no rosto O Benny Mario Ó O Taunt dele Eu Gostei Do Taunt Ele Botou Aquele Taunt Dele Aquele Taunt De Jueiro Tá Muito Bom Muito Bom E tá Aí Pois É Benny Mario No Time De Heró Mas Mano O Benny Mario É tão Foda Mas tão Foda Que ele Sempre tá Aí presente Sempre Quando é Pra participar Aí do Do time Principal Cara Porque Quando foi Pra não Participar Junto com Kyo Junto com Gorodaimon Lá no Coffee 99 Quem se Lembra No Coffee 99 Ele esteve Junto Não apenas Com o Shingo Yabuki Mas também Com o K-Dash E com o Maxima Eles estavam Lá com o K-Dash Com o Maxima No Coffee 99 Aí no Coffee 2000 O Benny Fez o Próprio Time Dele Que daí Foi dividido Lá Teve a Divisão Lá Dos Agentes Que daí O Time Do Agente Foi Uma parte Foi pro Time Do Ben Maro E outra Parte Foi pro Time Do K-Dash Aí Depois No Coffee 2001 Final Da Saga Ness Que daí Teve o Time Do Japão Mais uma Vez Ali Formado E Depois No Coffee 2003 Daí Benimaro Gorodaimon E Shingo Kiyo De novo Aloni Daí Teve Até A formação Do time Dos Tesouros De Orochi E daí No Coffee 11 No Coffee 11 Benimaro Participando Do time Dos rivais Junto Lá Com a Elisabeth E com o Dolon Ou seja O Benimaro O Benimaro Sempre lá Marcando presença Sempre Na Na parte Importante Da Lore Em qualquer Arco Que seja O arco De Orochi O arco De Ness O arco Do Oeste O Benimaro Tá lá Marcando presença Sempre Sempre Sendo Uma peça Importante Na Lore De De qualquer Arco De Ness O Arco Não vai ser Diferente Nesse arco No arco Do Shunei No arco Que antes Era o arco Do Verse É o arco Das Das dimensões Se eu não me engano É o nome Desse arco O arco Das dimensões E o Benimaro Marcando presença Dando importância Sendo importante Mais uma vez Benimaro É foda Benimaro É foda E, pois é, gente Esse foi aí O trailer Do Benimaro Mais um trailer Bacana, viu Trailer muito bom Mostraram mais detalhes Inclusive Do cenário Da Praia De South Town Cara, um cenário Muito bonito Também Muito bonito Olha o Ben No estilo Eita Olha Eu falei Olha Eu fiquei pensando Quando mostraram O design Do Ben No Coffee 15 Quando a Ogura Mostrou o design Dele O estilo Mais oriental Eu fiquei Caducando Aqui Não é a toa Que o Benimaro Tá com esse estilo De roupa Pra Coffee 15 Não é a toa E não é mesmo Porque Benimaro Está junto Com Shunei E Meintenkun Cara Eu acho até Que o Benimaro Vai ser Vai ser o líder Acho que ele Vai ser o líder Do time Por sinal E olha Ficou Agora Essa questão Aí Muitas questões No meio Da fanbase De The King of Fighters Que é O que vai acontecer Com Kyo Como é que vai ser O time Do Kyo Será que Mais uma vez Vamos ter Kyo Iori Os três O Goro Diamond Ter ficado De fora O Goro Diamond Que é um personagem Muito marcante Já é marca Também De cofre Goro Diamond Goro Diamond Eterno Top Tier Então Será que vamos ter Até por exemplo Kyo Será que vai ter Vai ser algo interessante Vai ser algo bem interessante Ainda mais Que vamos ter Um modo história Até Já vimos lá No trailer oficial Que vamos ter Cutsines Quer dizer Que vamos ter Um modo história Assim como Teve no Coffee 13 Então vamos Vamos ver Como é que vai ser Vamos ver Como é que vai ser Tá Tá interessante O negócio Tá interessante Até E por esse Trailer Do Benny Não apenas Vamos ter Essa intro Essa intro Foda Eu não sei Se vai ser a intro Ou a pose De vitória Do Benny Markel Aquilo ali É originalmente A pose De vitória Dele De vários Coffee A pose De vitória Dele Ou Não sei Se vai ser A intro Agora dele E por esse Trailer Vai ser O Benny Markel Aí Puro Tá Vai ter Até o Golpe Do Slash Tudo mais O Neomax É o mesmo Isso Isso que eu Achei Até Um tanto Chato O Neomax Vai ser o mesmo Do Coffee 13 E do Coffee 14 Em vários Coffes aí Teve uma certa Variada Em boa parte Das skills Do Benny Principalmente No secreto No secretão Do Benny Teve uma boa Variada Eles bem Podiam Podiam ter Feito Isso No Coffee 15 Bem Poderiam Ter Feito Isso É por Isso É por Isso Que o pessoal Chama Boa parte Chama o Coffee 15 De Coffee 14 2.0 Cara E daí SNK Em algumas Coisas Não Tá Tendo Uma Variedade Eles bem Podiam Mudar De novo Esse cenário Feio Esse Esse cenário Não tanco Esse cenário Não tanco De jeito Nem Um Tá Cenário Ridículo Muito ruim Nossa Eita Meu Deus Ele tá Com aquele Antiaéreo Maldito De novo Eita Ele tá Com esse Antiaéreo Maldito De novo Cara E a pro play Aí Que joga De bene Vai curtir Isso Eita Aquele Rory Do bene Mara O antiaéreo Um dos antiaéreos Mais malditos De todo Coffee Meu Deus Do céu Cara Aquilo ali Vai ser Vai ser Só E isso Aí Vai ter Ali Esquema De cancel Vai ter esquema De cancel Deu pra ver Um pouco Em detalhes Da gameplay Cara Ó Que tem Vai ter esquema De cancel Vai ter esquema De cancel De cancelamento De magia Pra super Daí Pra nível 1 Pra nível 2 Daí Pra neomax Vai ter Vai ter Vai ter Esse esquema Que tá Assim Bem parecido Lembra muito Coffee 13 A gameplay Tá Tá no mesmo esquema Do Coffee 13 Tá O meu brother Pai Geek Jacob Ele fez Uma análise Muito boa Muito boa Em relação A gameplay Como é que vai ser A gameplay De Coffee 15 Tá Eu recomendo Muito que vocês Vão lá assistir Ele fez Essa live Ontem Eu acompanhei Inclusive Essa live Lá Eu tava lá Acompanhando Tá Vai aparecer No card Em cima A live De ontem Do Pai Geek Jacob É Falando Sobre Sobre O trailer Do Benny E Detalhes Sobre a gameplay Que foi mostrado Aí E pelo que Eu vi Depois Até tava Achando Que Tavam mais Do mesmo Do Coffee 14 Mas Vendo Mais a fundo Eu vi Que realmente Tá lembrando Muito O Coffee 13 Alguma Coisinha Do Coffee 14 Mas Tá lembrando Muito O Coffee 13 E isso Ó SNK Muito Bom Cara Muito Bom SNK Porque olha Coffee 13 É Foda Cara Coffee 13 É Muito Bom Cara Um Baita De Um Coffee Lindo Artisticamente Graficamente Apesar Do Dos Designs De Alguns Dos Personagens Terem sido Bem Questionáveis Como Design Do Ralph Do Clark Aquela Coisa Bizarra Lá Tá Mas No geral Jogo Foda Graficamente A gameplay Muito Boa Muito Satisfatória E Olha Eles Remeterem Para a gameplay No mesmo Estiro Do Coffee 13 Muito Bacana Cara Muito Bom Só Coisa Que Eu Não Curti O Neomex Do Neomex Do Ben Ali Que Passou Sério É o Mesmo É o Mesmo Neomex SNK Vocês Poderiam Ter Dado Uma Variada Aí Né Velho Vocês Poderiam Ter Dado Uma Variada Aí Mas Enfim Aí Os Trailers Do Time De Heróis Pois É Cara Time De Heróis Benny Maro Shunei E Meitem Coom Benny Sendo Destaque Mais Uma Vez O Benny Da Massa É Sendo Um Baita Destaque E Eu Fico Feliz Com Isso Cara O Benny Maro É Uma Das Marcas De Denking Of Fighters Sempre Marcando Presença Em Todos Os Denking Of Fighters Todos Todos Os Denking Of Fighters O Benny Tá Aí Todos E Sempre Tendo Uma Importância Grande Na Lore De Qualquer Arco Aí Sempre Tendo Uma Boa Importância Aí E Não Vai Ser Diferente Nesse Coffee 15 Cara E Eu Fico Feliz Com Isso Eu Fico Feliz Porque Eu Gosto Pra Caramba Do Personagem Eu Gosto Demais Do Benny E Tá Aí No Estilo Mais Uma Vez Eu Falei Cara Esse Estilo Oriental Aí Da Roupa Do Benny Não Ia Ser A Toa Não Ia Ser A Toa E No Geral Gente Os Trailers Do Shunei Uma Bosta Eu Não Tanco Esse Shunei E A SNK Deu Mais Motivo Ainda Pra Eu Não Tancar Esse Personagem Deu Mais Motivo Aí Pra Galera Não Curtir O Personagem Boa Parte Não Curtir Porque Esse Trailer Horror Ridículo Que Depois A SNK Consertou Com Trailer Do Mayten Foi Muito Bom Cenário Lindo A Gameplay Muito Bacana Do Mayten E Depois Aí O Benny Da Massa Sendo O Benny Né Cara O Benny Velho Benny De Guerra Com Skills Muito Boas Só O Neomex Aí Que Poderiam Ter Dado Uma Variada Da Mesma Coisa A Mesma Merda Do Coff 13 Do Coff 14 Que É Um High Co Nível Ultra Mega Power Então No Geral Aí A SNK Começou Fazendo Lambança Mas Depois Consertou Depois Soube Consertar O Que Fazendo O Que Ouvindo Os Fãs Ouvindo O Feedback Dos Fãs Os Verdadeiros Fãs De The King Of Fighters A Fanbase A Parte Verdadeira Da Fanbase Da Galera Principalmente Que Acompanha Essa Franquia Desde O Inicio Como Eu Aqui Como Eu Tenho Certeza De Muitos Que Estão Me Assistindo Agora Tenho Certeza Disso E Até A Galera Que Acompanha Pode Ser Desde O Arco Do Nestes Ou Desde O Arco Do Do Oeste Desde O Coff 2003 Do Coff 11 Que Foi Lá Reclamou Não Gostou Daquele Trailer Ridículo Do Shunei Não Gostou Das Atrapalhadas Que Aconteceram E A SNK Foi Lá E Agora Ele Está Consertando Está Consertando Está Fazendo Agora Certinho Fazendo Apresentações Boas Só Tem Que Consertar Aquele Aquele Cenário Da Arena Que Está Ridículo Ainda Aquele Cenário Da Arena Está Feio Está Feio Tem Que Consertar Aquilo Lá Tem Que Consertar Mas É Isso Cara A SNK Apesar Das Lambanças No Marketing Está Sabendo Ainda Ouvir Os Fãs Os Verdadeiros Fãs Tá Porque Infelizmente É aí que eu vou Entrar agora Nesse Pequeno Desabafo Essa Parte Essa Pequena Parte Da Fanbase De 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 King Of Fighters Está Osso Tá Foda Velho Olha Sinceramente Sinceramente Essa galerinha Aí Essa galerinha Só sabe É lamber O saco E não Tem Senso Crítico Não Tem Pingo De Senso Crítico Não Tem Não Tem Um Pingo De Senso Crítico Não Sabem Fazer Uma Análise Coerente Não Sabem Ser Coerentes Na Hora De Ver Ah Isso Aqui Tá Bom Ah Isso Aqui Não Tá Legal Isso Aí Precisa Melhorar Isso Aí Tá Feio Tá Ridículo Como Eu Aqui Faço Como O John Satella Fazia Fazia Porque Sim Infelizmente Tá No Último Víde Aí Do John Satella O Jonathan Falou Que Não Vai Mais Falar Fazer Vídeos De The King Of Fighters Por Enquanto Tá Por Tempo Indeterminado Ele Não Falará Mais De The King Of Fighters Lá No Canal dele Infelizmente E Por Causa Do Que Por Causa Dessa Parte Ridícula Da Fanbase De The King Of Fighters Essa Parte Aí Que Tá Lambendo O Saco E Não Sabe Ter Um Senso Crítico Não Sabe Ver Não Sabe Ver Ali Ah Aquilo Tá Legal Aquilo Ali Precisa Melhorar Não Cegamente Estão Naquela Ah Tá Tudo Muito Lindo Tá Tudo Muito Bom Esse Coffee 15 Não Temos Que Ser Assim Se Você Realmente Quer Ver A Franquia The King Of Fighters Indo Pra Frente Fazendo Aí Pelo Certo Indo De Maneira Bacana Puxar Saco Não Adianta É Pior Ainda Porra É Pior Ainda Temos Que Ter Senso Crítico Nessa Merda Tá Temos Que Ser Sensatos Tá E Não Puxar Sacos Eu Sou Fã Hard De The King Of Fighters Desde O Início Da Franquia Que Eu Comecei Lá Jogando The King Of Fighters 96 Depois Fui Jogando 94 95 Até Chegar No 97 O Melhor Da Franquia Até Hoje Pra Min Coffee 97 Que O Melhor Coffee De Todos Os Tempos Depois Aí Fui Indo Até Chegada Aí A Saga Nestes Tivemos O Arco De Orocho O Arco Foda Aí Tivemos A Saga Nestes Que Alguns Não Gostam Mas Boa Parte Também Curtiu A Saga Nestes Inclusive Eu Aqui Inclusive O K-Dash Junto Com O Giz O Giz É O Giz É É O Meu Personagem Favorito Tanto De Fatal Fury Quanto De The King Of Fighters Mas Junto Com Em Relação A The King Of Fighters Que Desc Eu Curto Pra Caralho O Personagem Eu Curto Demais O K-Dash Eu Curti Demais A Saga Nestes Assim Como Também A Saga De Ash Que Aí Sim Teve Toda Aquela Polêmica Em Relação Ao Próprio Ash Crimson Que Foi Olha Foi O Protagonista Diferenciado De The King Of Fighters Foi Um Protagonista Diferenciado Fez Um Diferencial Enorme E por Isso Que Eu Curti Pra Caralho A Saga Ash Por Causa Do Próprio Ash Crimson E por Causa Da História Que Infelizmente Até Poderiam Ter Aprofundado Mais A História Do Arco Ash Poderiam Poderia Ter Sido Mais Aprofundado Mas Ficou Bacana Ficou Bacana Do Jeito Que Foi Principalmente Pelo Protagonista Que Foi Sensacional Que Foi West Crimson E Agora Vamos Ter Esse Novo Arco Que Até No Coffee 14 O Coffee 14 Que Deixou Muito A desejar Infelizmente Em Questão Gráfica Em Questão De Gameplay Que Nutelaram Sim Eu Digo Aqui Vou Dizer De Novo Nutelaram O Coffee Nesse Coffee 14 Nutelaram Principalmente Com aquele Negócio De Rush Combo Que Eu Achei Ridículo Ridículo Uma Merda Aquilo Uma Bosta Aquele Negócio De Rush Combo Negócio Desgraçado Vai Ali Dá Soquinho Você Já Comba Você Já Cancela Você Já Dá Um Cancel Com Aquilo Lá Por Dessa Desgraça De Rush Combo Porra Bicho Não Dá Cara Coffee Não Tem Que Ser Assim Não Tem Que Ser Assim Eu Até Acho Que Eles Tentaram Fazer Algo Parecido Como No Fatal Fury Mais Precisamente No Real Bout Fatal Fury Aquele Esquema De Combos Lá Mas Daí Ficou Uma Porcaria Ficou Uma Bosta Ficou Mal Executado Aquilo E A História Em si Ficou Bem Rasa Ficou Muito Rasa Até Lá No Coffee 95 Que Foi O Início Do Arco De Orochi Em si Até Lá Já Tinha Já Um Certo Aprofundamento Até Graças O Coffee 94 Que Até Eu Chamo Aqui De Episódio Zero Do The King Of Fighters Lá Já Tínhamos Uma Ideia De Como Era O Kyo Kusanagi O Rugal Já Tínhamos Uma Certa Ideia Lá Do Background De Alguns Dos Personagens De Como Seria No Codá No Coffee 95 Daí Mais Para Frente No Arco De Orochi E Daí No Coffee 96 Foi Ainda Mais Aprofundado Com A Chegada Da Shizuro O Genes Também A Entrada Da Leona Também Mais Aprofundado A História Do Iori A Entrada Da Vice E Da Maturi E Tomara Que Façam Isso Agora No Coffee 15 Que Agora Esse Arco Seja Mais Aprofundado No Coffee 15 Que No Coffee 14 Deixou Muito A Desejar Até Mesmo Na Questão De Lore Ficou Bem Raso O Negócio Tá E Ó Eu Não Tô Aqui De Hate Não Cara Eu Não Tô Aqui De Hate Antes Que Vem Aqui Chamar De Hate Dizer Aqui Que Eu Sou Viúva Não É Isso Cara É Ter Senso Crítico É Ser Sensato É Isso Que Um Verdadeiro Fã De King Of Fighters É E Tem Que Ser Sensato Saber Reclamar Quando Tem Que Reclamar Quando Tá Quando Tá Ali Alguma Coisa Que Não Tá Legal E Elogiar Quando Quando A SNK Faz A Coisa Certa Quando A SNK Acerta Ali Como Acertar Agora Nos Teles Do Meiter E Do Benny Tanto Aí A Galerinha Essa Pequena Parcela Aí Vocês Vão A Merda Tá Pseudo Fãs De The King Of Fighters Vocês Vão A Merda Sinceramente Por Culpa De Vocês Principalmente Que O John Satter Lá Não Vai Mais Falar De Coffee Lá No Canal Dele Um Dos Caras Que Eu Curtia Muito Quando Ele Falava Lá De Coffee Eu Curto Lá Eu Vou Continuar Acompanhando Ele Lá No Canal Dele Quando Ele Falar Do Jogo Dele Do Jogo Que Ele Tá Preparando Lá Eu Vou Continuar Curtindo Ele Acompanhando Ele O Canal Dele A Pessoa Dele Que O Jonathan É Um Cara Muito Bacana É Cara Boa Gente Pra Caralho E Infelizmente Ele Desanimou De Falar Do King of Fighters No Canal Dele Por Conta Dessa Dessa Cambadinha De Vagabundos Essa Cambadinha De Imbecis Que É Isso Que Vocês São Vocês Não São Fãs Merda Nenhuma Do King of Fighters Eu Não Digo Aqui A Parcela Que Curte O The King Of Fighters Digo Desde Do Arco De Ash Principalmente Desde Do The King Of Fighters 11 Ou Do KOF 13 Não Digo Esse Pessoal Aí Que Gosta De KOF 11 KOF 13 Até Como Eu Nem Vou Citar O KOF 12 Aquela Desgraça Aquela Vergonha Alheia Que Foi KOF 12 Lá Aquela Porca Vergonha Lá Eu Digo Esse Pessoal Aí Que Curte O KOF 11 KOF 13 Até Curte O KOF 14 Até Conseguiu Gostar Mas Daí Tem Um Senso Crítico Velho Sober Soberam Ver As Merdas Que Fizeram No KOF 14 E O Que Tá Errado No KOF 15 Que Precisa Melhorar E Tão Reclamando E A SNK Tá Ouvindo Esse Pessoal Como Também Boa Parte Da Fanbase Essa Parte Da Fanbase Que É A Parte Da Vanguarda Como Eu Aqui Como Eu E Muitos Muitos Da Fanbase De The King Of Fighters Que Acompanha Essa Franquia Praticamente Desde O Início Dela Que Não Ficam De Puxa Saco Não Ficam Puxando Saco Não Ficam Indo Na Sega De Ai Meu Deus Tudo Muito Lindo Tudo Muito Lindo Não Que Vão Lá E Reclamam Quando É Preciso Reclamar E Elogiam Quando É Preciso Elogiar Isso É Um Verdadeiro Fã De The King Of Fighters Sejam Aqueles Que Acompanham Desde O Início Essa Franquia Ou Sejam Aqueles Que Acompanham Desde A Saga Ness Ou Sejam Aqueles Que Acompanham Desde A Saga Ash Ou Sejam Aqueles Que Acompanham Desde O Coffee 13 Ou Agora Desde O Coffee 14 Mas Que Tem Senso Crítico Que São Sensatos E Não Puxa Sacos Não Adianta Puxar Saco Velho Não Adianta Elogiar Cegamente Não Vai Ajudar Em Nada SNK Isso Não Vai Ser Não É o Suporte Que SNK Precisa O que SNK Precisa É de Um Suporte De Verdade E Graças A Deus SNK Sabe Ver Isso Porque Está Aí Eles Estão Buscando Melhorar Graças A Deus Né SNK Graças A Deus Que Vocês Estão Buscando Melhorar Eu Bato Palmas Pra SNK Eu Bato Palmas Pra Vocês Porque Vocês Continuam Sempre Buscando Melhorar Até Isso Foi Nítido No Call 14 Ter Já Começou Aquela Lambança Aquele Trailer Horroroso Também O Teaser Oficial Que Foi Horroroso De Call 14 Depois Eles Deram Uma Melhorada Mas Não Foi Suficiente Porque O Jogo Ainda Deixou A Desejar Na Parte Gráfica Mas Isso Também Buscaram Melhorar Nisso E Depois Teve Samurai Shodown Que É um Jogo Foda Pra Caralho Esse Novo Samurai Shodown Um Jogaço Que SNK Acertou Em Cheio Nesse Jogo Em Cheio E Agora Eles Estão Buscando Essa Melhora Contínua No Coffee 15 Começaram Mal Mas Agora Estão Buscando Melhorar Tá Estão Buscando Melhorar Viu Isso É ter Senso Crítico É saber Elogiar Quando Merece E criticar Quando É preciso Como Eu sempre Digo Aqui No Canal Puxa Saco Não Adianta De Porra Nenhuma Puxa Saco Não Adianta Tá Pequena Parte Da Fanbase De The King Of Fighters Vocês Que São Uma Vergonha Pra Fanbase Vocês São Uma Vergonha Pra Fanbase Essa Fanbase Foda Que É a Fanbase De The King Of Fighters Eu Tenho Muitos Amigos Do Qual Eu Fiz Muitas Amizades Por Aí Vocês São Uma Vergonha Vocês Que Só Sabe Puxa Saco De Maneira Cega Vocês São Uma Vergonha Porque Daí Vocês Estão Desanimando Essa Outra Boa Parte Da Fanbase Vocês Estão Desanimando Essa Boa Parte Da Fanbase Principalmente A galera Que Acompanha A franquia Desde O Início É Viúva São Viúvas Nós Somos A Vanguarda Da Fanbase Nós Somos A Vanguarda Dessa Franquia Maravilhosa Que Eu Tenho A plena Certeza E Eu Estou Torcendo De Muito Para Que Continue Indo Em Frente Seja Nas Lambanças Como Nos Acertos Que A SNK Busque Melhorar Cada Vez Mais Essa Franquia Maravilhosa Foda Que É The King Of Fighters Por Nós Fãs De Verdade E Não Por Essa Pequena Parcela De Puxa Sacos Que São Uma Vergonha Para Fanbase De Toff Vocês São Uma Vergonha E Ó Galera Inscrita Aqui Do Canal Pessoal Que Já Faz Parte Da Família Aqui Verifiquem A Inscreção De Vocês Vê Se A Notificação Tá Ativada E O Sino Ativado Certinho Porque Já Veio Pessoas Aqui E Não Foram Poucas Tá Que Vieram Falar Para Mim Que Estão Aí Com Sino Ativado A Notificação Ok Mas Não Estão Sendo Notificadas E Não Apenas Isso Veio Pessoas Dizendo Que Estão Sendo Desinscritas Deste Canal E Eu Estou Reparando Isso Quando Eu Estou Vendo Lá Eu Estou Reparando Isso Tá Youtube Eu Estou Reparando A Sacanagem De Vocês Tá Youtube Ô Youtube Até Hoje Com Em Youtube Não Apenas Comigo Mas Com Tantos Outros Criadores De Conteúdo Sejam Canais Grandes Médios Pequenos Em Youtube Vamos Consertar Essa Merda Até Hoje Com Essa Sacanagem Velho Ó Então Verifique Aí Tá Meus Queridos A Inscrição De Vocês As Notificações Vê Se Tá Tudo Em Ordem Porque O Youtube Tá Até Hoje Cara Até Hoje Com Essa Sacanagem De Desinscrever Pessoas De Daí A Notificação Não Funcionar Ô Youtube Pelo Amor De Deus Cara Vamos Criar Vergonha Na Cara Né Youtube E Vê Isso Aí Vamos Levar A Sério Isso Porque Não É De Hoje Que Tá Esse Problema Não Tá Youtube Vamos Levar Isso A Sério Viu Pra Quem Me Assistiu Até Aqui E Não É Inscrito Ainda Deste Canal Se Inscreva Venha Fazer Parte Da Família Deste Canal Se Inscreva Tá Meu Querido Clique No Chininho No Blay Blay Das Notificações E Vê Se Tá Tudo Certinho Aí A Inscrição A Notificação Aí Tá Porque Aqui Meu Querido É Novidade Todo Dia São Vídeos Novos Todos Os Dias Aqui Nesse Canal É Conteúdo Retro Gaming Conteúdo Mugen Tá Conteúdo De Jogos De Luta Sobre The King Of Fighters Street Fighter Mortal Kombat Guilty Gear Blade Blue Enfim Jogos De Luta Em Geral Aqui Mugen Arrodo Aqui Com as Novidades Aqui E Fiquem Ligados Que Vai Ter Muito Mais Coisa Que Mortal Kombat Mugen Que Tá Tendo Aí A Semana Mortal Mais Um Evento Especial De Mugen Aqui Do Canal Então Fiquem Ligados Para Muito Mais Mortal Kombat Mugen Ainda Hoje Sábado E Domingo Aqui Nesse Canal Beleza E Ó É Zoeira Sem Limites Sem Mimimi E De Maneira Coerente Tá Sendo Coerente Acima De Tudo Tendo Senso Crítico Como Tem Que Ser Elogiar Quando Merece Criticar Quando É Preciso E ó Vai Ser Esse Esquema Então Sobre Os Trayless Aí As Minhas Análises Dos Trayless De Coffee 15 Vai Ser Quando For Formando Os Times Aí Vai Ser De Três Em Três Trayless As Minhas Análises Aqui Conforme Já Que SNK Tá Nisso Aí De Um Personagem Em Cada Trayless Então Daí Vai Ser Assim Quando For Formando Os Times Daí Saindo De Três Em Três Trayless Eu Farei Aqui O Vídeo De Análise Tá Certo E Mais Novidades Virão De The King Of Fighters 15 Eu Vou Ficar Ligado Aqui Tá Certo Então Qualquer Novidade Grande De The King Of Fighters 15 Além Das Análises Dos Trayless Eu Vou Trazer Aqui Qualquer Novidade Importante De The King Of Fighters 15 Aqui No Canal Beleza E Vai Ser Dessa Maneira Aí Vai Ser Melhor Até Fazer Análise Desse Jeito Aí Dos Trayless Vai Ser Melhor Assim Porque Daí É Tudo De Uma Vez Só Já É Mais Acompanhou Até Aqui Neste Vídeo Estreia Mais Um Vídeo Especial Do Canal Agradecer A presença De Todos E Deixe A opinião De Vocês No chat Nos comentários Como É Vai Ser Esse Coffee 15 A Expectativa De Vocês Como É Vai Ser Com Kyo Kusanagi Já Que O Bene Está Junto Com Shunei Meitem Está No Time Dos Heróis Como É Que Vai Zuru Volta Será Que Xingo Volta Hein Opinião De Vocês Deixe Aí No Chat E Também Nos Comentários Beleza Agradecer A presença De Todos Aí Um Forte Abraço Um Beijo Fiquem Com Deus E Até A Próxima Abraço T